Falando um pouco mais de bastidor, eu até liguei pro cidadão aqui, não sei onde que ele tá, cara. Tá um vermelhão aqui, tá um vermelhão aqui. O senhor tá à disposição aí pra falar ou não? Fala comigo! Cadê? Quero ver teu rosto. Aí, o senhor está ao vivo, nós estamos no ar, no 102 Play, no canal da Band FM no YouTube, aqui no Paulinho Playcast, meu convidado hoje aqui, a gente tá, ó, comendo uma pizza aqui, ó. E o convidado tá aqui, conhece? Conhece o convidado? Que, rapaz? Ele não vai lembrar, ele não vai conhecer. Viu? É porque seu nome foi citado aqui, então a gente não pode falar das pessoas sem que elas estejam presentes, ok? Aqui, doutor Márcio Leme, foi o auditor, relator? Foi o auditor, relator do processo. Foi o auditor, relator do processo do senhor contra o Dudu. Na Federação Paulista. Lá na Federação. Eu vou te falar, viu, dá mais dor de cabeça, por exemplo, essa conversa do que se tivesse... Devia ter partido pras linhas de mato, né? Mas, o Sereta, lá na Federação Paulista, nós punimos ele, seis meses de cancho. Não, foi sensacional, foi sensacional. A Federação Paulista está de parabéns, eu falo isso pra todo mundo. Foi super legal o jeito que foi conduzido em São Paulo. Aí, foi transferido, né, óbvio, pro Rio de Janeiro depois. E eu até ia comprar uma passagem pra ir pro Rio de Janeiro acompanhar. De um dia pro outro, meia-noite, foi tudo pro ralo. Tudo que vocês fizeram jogando pro ralo. Você ficou decepcionado, né, Sereta? Beleza, e outra. É mais um gol da Alemanha, né? A gente tá esperando tomar gol da... Eu sempre falo isso, o 7x1 ainda permanece em nossos corações. É cada situação que a gente aí acaba vendo, que abre pressuposto pra acontecer mais coisas. Ainda vai acontecer de matarem, né? Porque chutar no chão, já estão chutando. Tá, tá aqui. Guilherme, está tudo bem com você? Tá em Miami, né? Graças a Deus, tô em Boca Raton. Boca Raton. Deixa eu pôr uma blusa aqui, por aqui. É, tô em Boca Raton agora, hein? Tô esperando sua visita, né, Fole? Você vai chegar... Vou chegar, vou chegar em fevereiro aí. Pode marcar. Pode marcar.